Eu sei que eu tô devendo essa intro nova faz um tempão, então compra várias camisas pra ajudar no meu ganha-pão. Pagar as contas não tá fácil, véi. Por que eu tô rindo? Mó triste. Fala, galera! Pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Moonlighter. Esse jogo lindo e cheiroso que por mim não acaba nunca nesse canal. Que venham mais DLCs e conteúdos adicionais com mais 15 portas. Nesse episódio, meu povo lindo e meu povo cheiroso, vamos voltar a explorar a nossa masmorra tech. Porque eu quero que não nesse próximo, mas no outro já, a gente enfrente o boss da masmorra tech, tá? Então eu separei alguns itens aqui pra gente poder vender na loja. Pra poder deixar a nossa assistente aqui vendendo os itens, que é a minha eternal wife nesse jogo, como já falei pra vocês. Porque quando ela começa a vender, ela prende o cabelinho e fica super fofinho. Eu acho muito fofinha, meu Deus do céu. E vamos colocar esses itens aqui, que eu só peguei os mais baratos mesmo. Porque eu vou começar vendendo eles pra poder liberar espaço nos baús. Não que eu precise assim de... Nossa, como ele precisa de espaço. Ele tá passando dificuldade, é tanta banha que não cabe no jogo. Não, não é bem isso, tá ligado? Mas é sempre importante eu deixar tudo meio aberto, né? Vocês entenderam, né? Meio aberto é começar com piada carinha aquela nos comentários. É uma falta de educação que você tá maluco. Minha senhora, vamos lá. Como se eu não fizesse também, né? Ela foi com 30% e não 60%, como eu falei. Ai, que fofinho. Prende o cabelinho. Ela não prende o cabelinho? Ela não prende o cabelinho quando... Ah, ela só prende quando eu abro a loja? Ah, que bad, mano. Que tristeza, tá ligado? Ah, eu tenho que colocar aqui os itens. O que que eu vou... Mano, você vê que o cara é um gênio, né? Olha aqui, rapaz. Você tá ficando muito burro, hein? Tem vezes que eu tenho vontade de te dar uma bifa. Beleza. Peguei ali no baú mais uma porrada de item que eu nunca vendi na loja. Porque eu acho que ela seta o preço, né? Então não tem problema eu colocar tudo aqui pra ela. Inclusive, eu vou pegar mais daqueles mais simplesinhos aqui no baú principal. Que vem desde a masmorra do golem, né? Que são itens que, com certeza, a gente eventualmente não iria usar, né? Então é bom pegar todos eles. E mesmo que não custem nada, pelo menos ajuda a liberar espaço, como eu falei. E, mano, eu saí botando preço em tudo aqui. Ainda selecionei os itens que, tipo, eu já tinha vendido uma vez. Portanto, eu já sabia quanto custava, né? Então não precisaria ficar pesquisando o preço e tudo mais. E no fim das contas, é a mulher que coloca o preço pra mim. É, né? O cara é um gênio, né? É uma maravilha isso aqui. Então a gente vai sim explorar a masmorra tech. E eu vou tentar, dependendo da nossa força, tá? Que eu acho que vai ser bem... Eu tenho que clicar mais alguma coisa com ela, só pra ter certeza? Deixa eu ver. Eu acho que não, né? Deixa eu ver. É só o que tá ali dentro. Ela já começa a vender pra mim. Beleza. Então vamos lá na masmorra. Eu espero que com a força que a gente tenha, já dê pra poder chegar perto do boss. Porque pelas lives, a gente treinou o suficiente pra estar bem, bem, bem forte. E conseguir passar por aqui. Eu não entendo o que esse pilar faz aqui, tá ligado? Acho que é só a estética do jogo mesmo, né? Mas eu vou tentar ficar bem próximo da entrada do boss. E sair com aquela porta especial que a gente gasta um monte pra sair, né? Mas, se eu não conseguir, a gente continua num próximo episódio. Essa é a nossa tentativa de alcançar o boss. Porque talvez eu tenha que fazer live, vendendo mais algumas coisas. Ou coisa do gênero, né? E aliás, eu gosto. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse jogo é vender. O PVP dele é legal. Quer dizer, o PVN dele é legal, né? Você enfrentar os mobs e tudo mais. Mas, sendo bem sincero com vocês, cara, eu gosto muito de vender itens nesse jogo. Eu acho que o sistema de... Opa, peguei um balzão, um arcão aqui lindo. Deixa eu ver que arco é esse aqui. Esse aqui é o arco do soldado. Eu não sei se é o mesmo que o meu. Depois eu vou ver se eu consigo fazer ele dar upgrade em alguma outra coisa. Nossa, eu precisava comprar poção, gente. Eu não tenho quase poção nenhuma. Tá, bom. Hoje a gente não vai enfrentar o boss, então não tem grandes problemas assim. Tem brilhinho? Acho que tem brilhinho não, né? Eu não tô louco não. Não tem brilhinho não, tá ligado. Mas eu gosto muito de vender esse jogo, tá ligado? Muito, velho. E fora que em live, por exemplo, que tá rolando as lives lá no Mixer, tá, gente? É mixer.com.br eitir. Provavelmente eu mude mais pra frente, bote eitor games mesmo. É que vocês sabem, né? Praticamente eitir virou meu nome. Então tá meio complicado, né? De não colocar eitir em tudo quanto é nick que eu crio. Então é uma maravilha isso aqui. Tô muito forte pra esse andar, velho. Tá muito easy. Deixa eu dar uma volta e tentar no outro lá. E em live fica muito bom vender os itens, cara. Porque é sempre muito engraçado vender os itens com vocês. Fora que a gente vai emendando as histórias que vai acontecendo, tanto no jogo quanto na minha vida, né? Tipo, eu até fiquei de contar a história pra vocês na última live. Que teve uma vez que eu vim no mercado que fica aqui perto da minha casa. E tem que, assim, gente. Tem dia que eu dou umas desligadas, tá ligado? Tipo assim, eu faço várias respostas muito automáticas, velho. Muito automáticas. Pra várias coisas. Principalmente pra coisas que, tipo, rotineiras, assim. Tipo, ir no mercado é um bagulho rotineiro. Você vai praticamente de dois em dois dias. Ou diariamente, quando você sai do trabalho. O cara tá bugado aqui, né? Mas beleza. Peraí. 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 Ah, ah. Então quando eu fui nesse mercado, a mulher me atendeu e tal. A caixa, né? Passou todas as compras e não sei o que lá. E aí ela falou pra mim, ah, muito obrigado. Tipo, por eu ter preferido comprar lá e tal, né? Ela só me agradeceu. Aí eu falei, de nada, volte sempre. Tipo, o quê? Tipo, eu dei uma bugada, assim. A mulher trabalha lá, mano. Como assim? Volte sempre, tá? Eu cheguei pra mulher. De nada, volte sempre. É, a mulher ficou, tipo... É o quê? Aí eu fiquei, tipo... Vamos esquecer que esse incidente ocorreu, moça. Esse incidente não significa e nem simboliza nada. Foi mal, eu tô desligado. Desculpa, eu tava doidão. Perdão pelo vacilo. Porque eu... Mano, não dá pra... Muito obrigado. Foi por vir. De nada. Volte sempre. Aliás, eu acho que a senhora vai estar aqui amanhã, né? Porque você trabalha aqui. Já aconteceu. Essa eu contei em live, né? Que eu tinha ido assistir um filme no cinema. E eu acho que foi o Animais Fantásticos, ano passado. Não tenho certeza, tá ligado. Ou foi um filme esse ano. Talvez Os Vingadores. Eu não lembro. Sei que eu fui chegar no cara da pipoca, né? Tipo, antes de entrar no cinema, eu fui comprar a pipoca. Aí eu pedi pro cara uma pizza média. Uma pizza pequena, tá ligado? Porque eu fui pedir uma pipoca doce pequena. Eu vi uma pizza pequena, tá ligado? Aí o cara pizza. Eu... Não, não. Esquece, mano. Eu vi uma pipoca pequena. E o cara começou a me zoar, tá ligado? Eu não atendendo. Eu ia falar com borda de catupiry, senhor. Tipo, falando que eu queria catupiry na minha pipoca, tá ligado? Mas é foda, mano. Tem dia que eu tô desligado, entendeu? E essas coisas acontecem em live, mano. Fica mó engraçado, tá ligado? Porque do nada, no meio da live, eu falo uns bagulho mó nada a ver. Ou vocês falam também, né? Não vou tirar o de vocês da reta, não, meus parças. Vocês também são meio avoadinhos. Não, é das lives. Mas é, são muitas histórias na minha vida. É foda quando eu fico contando essas histórias aqui. Porque eu acabo destruindo episódios das histórias do Antinho, né? Mas a vida é assim, passei nossa. Caramba, a gente tá com 955 de vida, mano. Na moral. Cara, eu tô sem o shield da cama. E mesmo assim, eu ainda tô muito forte. Quase mil de vida, velho. Meu Deus, então, filha das coisas, o colchão castor, a ortobom não tá me servindo de nada. Porque eu já tô forte o suficiente. A cama só veio porque eu tinha dinheiro pra gastar na hora. Mas eu acho que a gente já tá bem forte pra poder enfrentar qualquer perigo que venha nessa masmorra. Eu só acho que eu arranco muito pouco dos mob. Esse mob aqui é muito chato porque é difícil desviar das coisas dele. Tá ligado? Não arranca tanto, mas... Conforme ele vai atacando várias e várias vezes, começa a ficar meio complicado, né? Aqui eu não tenho. Ah, eu tenho sim, pô. Peguei esse item lá atrás. Ah, tá louco. Ah, tá louco. Aqui vai ter um oasis. Só porque eu usei meu item de cura. Ah, você... Você vai ter tomado o rabo, tá ligado? Ah, que ódio, tá ligado? Ah, que ódio, tá ligado? Morra, seia. Máquina chata, véi. Pelo menos já pegou bastante item aqui agora pra poder... Pra poder vender. Tá, tem que... Peraí, peraí. Vamos fazer os esquemas muito loucos aqui. O que eu vou jogar fora? Porque vocês estão ligados, né? Esses palitinhos também que não prestam uma merda nenhuma. Esse aqui que não prestam uma merda nenhuma. E é nóis. Bota esses dois aqui. E trai esse aqui. Pra cá. Beleza. Não vai destruir nada aqui, ó. Já bota aqui em cima também. Fechou. É nozes. Eleuza, creuza. E aqui já é a passagem. Então, talvez, eu coloque aqui já pro no próximo episódio a gente enfrentar o boss, gente. É que eu tenho medo de enfrentar esse boss daqui. Tomar um pau pra ele. Porque o último, assim, o último não foi tão fácil assim, né? Caramba, o bicho me acertou antes do raio sair, véi. Esses mobs aqui, eu acho que o desenvolvedor não conseguiu trabalhar muito. Bem antes de lançar a treva. Olha só, véi. Como que encosta em mim? Eu nem tô na direção dele, véi. Tipo, eu tava aqui em cima e o bicho tava atacando pra lá, véi. E quando pega arranca um monte, né, véi? Isso é o problema. Mais uma poçãozinha. Eu tenho que comprar muita poção, véi. Pra poder passar aqui. Muita poção. Mas já tá valendo já. Então, eu acho que no próximo episódio dá pra gente enfrentar o boss. Nem o que a gente vai conseguir ganhar, né? Tô falando que dá. Então, se eu perder, paciência. Ficaria pro episódio seguinte a tentativa de vencer o cidadão. E se eu tiver grana pra sair daqui? Quanto que custa? 80 mil, tá ligado? 80 mil, tá ligado? Vai quase meu dinheiro todo. Cê tá maluco? Como é que eu vou comprar poção só com 50 mil? Eu vou ter que começar o próximo episódio vendendo um monte de coisa, né, meu? Cê tá aí doido. Deixa eu ver como é que vai sair o meu lucro aqui. Deixa eu falar com ela. Como é que é o nome dela mesmo que eu tinha colocado? A Dalila? Eu acho que era a Dalila. A Dalila conseguiu 72 mil. A Dalila sumiu. A Dalila era um fantasma, tá ligado? Nitidamente, a Dalila era um fantasma. Vocês aqui não notaram isso. Tá, beleza. A gente tem bastante item aqui. Vou tentar vender o que eu tenho aqui. E ver quanto que eu já consigo direto nas mesas, assim. Já consigo uma grana boa. 5 mil, 18 mil. Já dá uma bela de uma grana. Oi, oi. Tá, vai ser de boa. Vai ser de boa. Dá pra vender... Adoro quando eu coloco os itens. É sempre uns 5, 6 dígitos, tá ligado? Deu uma maravilha. Como assim? Eu nunca vendi esse cobre aqui? Caramba, achei que eu tinha vendido. Aqui. 8 mil. Nossa, o... Esse item aqui é o mercúrio. Foi o maior baratinho. Parece que era o maior... Plástico filme. Mas... É um plástico filme, mas é caro, tá ligado? Assim, tá ligado? O dão de ouro. Esse aqui deve ser custado bastante, né? Eu espero. Depois eu tenho que dar uma olhada nos preços. Porque todos esses itens que não tem preço... É... Porque eles são itens de criação. E eu não tava vendendo justamente. Porque eu queria criar itens utilizando eles, né? Mas vamos pegar alguns outros aqui. E já deixar prontos pra vender. Aqui. Aqui. Que não seriam os itens pra... Pra poder criar, né? Deixa eu ajeitar. Pera aí. Tinha aquele outro aqui embaixo? O fora tinha uns que eram de missão, né? Mas eu espero não tá vendendo nada importante. Ah, eu preciso comprar poção, velho. Não tem jeito, tá ligado? Não dá pra ficar enrolando aqui. Tem que pegar e vender o que tem. E ponto final, velho. Amanhã eu vou vender senha da Lila pra poder rolar um preço mais adequado. Eu vou separar, mesmo que tenham lugares que eu posso juntar os itens, tá, gente? Eu vou separar só pra poder gerar mais gorjeta, tá? Deixa eu ver. Eu coloquei alguma dessas bobininhas. Coloquei uma aqui, tá. Essa aqui... Não, não coloquei, não. Essa aqui é um capacitor de energia. Capacitor. Deixa eu colocar ele aqui. É 5 mil. Eu vou colocar ele a 7. Então, vocês falaram que eu posso dobrar, mas quando eu botava pra dobrar, ninguém aparecia pra poder comprar a treia. Aí a situação tava um pouco complicada. Vou deixar só ele na vitrine. Eu uso muito pouco a vitrine desse jogo, cara. Muito pouco, quase nada, pra ser sincero com vocês. Muito pouco, quase nada. Eu espero que no próximo episódio, então, a gente já consiga enfrentar esse boss novo. Eu tô bem curioso pra... Eu vou até abrir a loja hoje mesmo. Dalila, sem você. Vamos ver a Dalila arrumar o cabelinho? Arruma, Dalila. As medas do céu. Ela fica muito fofinha, véi. Meu Deus, eu quero casar com essa mulher. Vamos embora. Vai comprar, minha senhora. Muito obrigado. De nada, volte sempre. Deixa eu olhar pra mim. Ô, vocês não começam a debulinar nos comentários, não. Esse, ô trouxa. Vocês param com isso. Tem que tomar cuidado com os ladrões aqui, mano. Nossa, em live, véi. Eu já fui vítima de dois roubos em live, véi. Dois roubos, véi. É uma tristeza quando isso acontece, véi. Isso que é ladrão? Eu não vi se era ladrão. Acho que não. Ele já pegou um item. Não era ladrão, não. Nossa, eu tô... Ah, aquele ali é ladrão, tá? Nossa, olha só o meu... Não preconceito, né? Meu pré-traço-conceito. Porque eu olhei pro cara, a toquinha ali e tal. Eu já achei que o cara era bandido, tá? Sacanagem, tá? Só porque eu causava uma toca azul super simpática, tá? Ó o ladrão aqui, ó. O ladrão aqui, ó. Vai, rouba o itemzinho. Rouba o itemzinho. Vai. Vai se eu cheirar a cola. Rouba o itemzinho. Rouba o itemzinho. Que ódio que eu tô indo esses caras, véi. Eu tenho que ficar ali. Calma, calma, gente. Calma que eu já vou atender. A Dalila tá na minha frente, gente. Não dá. Eu tô fazendo uma puta fila aqui. Calma. A Dalila é a única personagem desse jogo que a física se aplica a ela, tá? Ela daí é mó ruim, véi. Tipo você... Ó, tem uma mulher aqui querendo uma missão, tá? O que você quer, minha senhora? Ah, cumpri a missão. 90 mil. Que delícia. Eu nem vi que eu tinha cumprido a missão, rapaz. Mas a Dalila, ó a Dalila aqui, ó. Eu não consigo passar ela. Ela me empurra. Sai daqui, Dalila. Não dá, treia. Será que ela tem uma carinha de Dalila mesmo? Opa, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. De nada, vote sempre. Disse os fregueses. Entrou um cara com aquele... Com aquele bigodão, né? Dizendo que ele é milionário. Ele podia comprar o meu item lá em cima, né? Bem que podia. Ó, o Sotoshiro vai comprar o Sotoshiro. Vai lá, Sotoshiro. Compra lá em cima. Não, voltou o Sotoshiro. Tá ali em cima da Dalila. Eu adoro os jovens. Olha o Sotoshiro. Eu adoro os jovens. Principalmente aquelas que me atravessam. Era esse cara, eu acho, na real, que era o ricão. Vai, mano. Compra lá, vai. Isso, isso. Isso tá cheio da grana aí, brother. Isso tá cheio da grana. Compa aí pra nós. Ah, ninguém vai comprar, tá? Quero ver missão. Essa mulher deve ser missão. É missão, é missão, é missão. Vamos ver aqui. O que você quer? Você quer em três dias pra eu pegar cinco tocos. Eu já tenho cinco madeiras antigas. Então, tá só. Se eu não tiver vendido com a Dalila no começo do episódio, eu vou ter o item. Senão, danou-se. Mas acho que eu tenho, acho que eu tenho. Tá, whatever. Já deu, né, gente? Deu. Acabou. Todo mundo pra fora. Acabou, acabou. X pra... Que é nóis. Quanto deu? Deu 494 mil, né, meu? Mas que delícia. Fora os 90 mil da... Da nossa missão cumprida, né? Rapaz, estamos com 737 mil. Quase que eu sou milionário de novo, tá ligado? Mas, whatever. Pô, bonito, pô, vestiroso. Era isso. Espero que tenham gostado de mais este episódio da nossa série de Moonlighter. Se possível, deixe seu gostei embaixo. Que ajuda muito, mas muito mesmo. A sua variação positiva de Mensa ajuda pro canal. Espero mesmo que no próximo episódio a gente consiga vencer o boss da Masmorra Tech. Liberando então a quinta porta de Rinoca. E é isso. Grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Comentado. Comentado.